Sabe, a Escola do Leão tem uma marca de reconhecimento, sabia? Tiago, é o seguinte, você já pode ir para a Escola do Leão. Eu não quero sair do colégio tímido. Em qualquer lugar, menos lá. Se eu andar na rua e alinhar o lugar onde eu estudo e disser Estudar na Escola do Leão, a pessoa é fantasma do que seus inteligentes estudam lá. O decreto diz que separa cinco vagas para os cinco melhores alunos do ano e nós quatro éramos os melhores alunos da sala. Então se não termos isso desse ano e do próximo, não precisaremos fazer o vestibular. Se eu não estou ignorada, ela quer tirar o que ela considera burro da escola e manter só os inteligentes, só para a escola ter pontos altos na tabela do governo. Porém, eles baseiam muito em médio. Se o aluno ruim entrar na escola, a média dele compromete o método geral do ano. Ou seja, comumente enfrentamos o risco de termos alunos péssicos. E agora, esse ano temos dois povos alunos. Nossa, que tudo. Nem te conheço, mas eu já te amo. 14 letras, 3 palavras e um sentimento. Não te interessa. Você viu meu livro de história? Eu estava estudando ontem. Eu disse, mente fechada. Ele é ignorante. Que amigos, Roberto e José são dois babacas idiotas, só. Então, manteremos o plano? Vamos eliminar os piores alunos, igual no passado? Eu terei o prazer de ser expulsa por esfregar a sua cara no asfalto. Santo dia. Sua falsa! 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 Obrigado.